O Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sr. Presidente do Governo, desejo-lhe um bom ano, sendo a primeira vez que vem a este Parlamento, e em direto aos assuntos. Vossa Excelência esteve num convívio com produtores de canais de açúcar e muito bem, na caneta, e nesse convívio afirmou que o Governo apoia os produtores de cana de açúcar. Eu gostava de saber em que é que o Governo apoia os produtores de cana de açúcar. É porque do dinheiro que vendem o seu produto a 27 centos ao quilo, tem sido assim nos últimos cinco anos, 16 centos vem da União Europeia, 11 centos fruto do seu trabalho e da venda do produto. Onde é que o Governo Regional entra aqui no apoio aos agricultores, aos produtores de cana de açúcar? É que fica mal apropriar-se, quer dos fundos europeus por um lado, quer do suor e do trabalho dos senhores agricultores. Já agora, gostaria de saber também, já que a produção de cana de açúcar e os produtores de cana de açúcar não veem nenhum aumento nos últimos cinco anos, o Governo Regional tem de facto uma competência, no mês de Fevereiro tem que fixar o valor mínimo venda ao quilo da cana de açúcar. E há cinco anos que não veem nenhum aumento. E o último aumento que tiveram foi em 2013 e foi o aumento de um cento por quilo. Eu gostaria de saber o que é que o Governo Regional irá decidir para este ano, para esta safra, se haverá de facto um aumento aos produtores de cana de açúcar. Mas também, nesta onda de se apropriar, quer do suor dos trabalhadores e dos agricultores, quer dos fundos europeus que não são do Governo Regional, e são todos nós, V. Exª, também nas conversas que tem com os bananicultores, gostam de usar o mesmo discurso que o Governo Regional está a apoiar. Eu pergunto, na verba que o produtor de banana recebe, qual é o apoio do Governo? Uma vez que 40% é fruto da venda e do seu trabalho, e 70% são fundos europeus. Eu gostaria de saber onde é que entra o Governo Regional com recursos de apoio aos produtores de banana. Outra questão que tem a ver com a economia, tem a ver com o programa S.I. de funcionamento, que há empresários que foram tirar o retrato consigo. Aquelas sermónias públicas que o Sr. Presidente diz que é para promover a Europa, mas na prática é para o Governo fazer o discurso que está a ajudar as empresas quando os fundos são europeus. Mas desses senhores que tiveram a tirar a fotografia em 2015, referente a 2015 e 2016, alguns deles não receberam, porque iam os atrasos. E outra questão que lhe deixo, Sr. Presidente do Governo, estamos em 2019. Quando é que irá abrir candidaturas para este programa, para 2017 e 2018? Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente,